A dica do dia hoje é assim, amizade verdadeira nasce do perdão, da empatia e da humildade para com todos os irmãos. Use a sensatez para se relacionar, abra os olhos da alma, somente estes podem ser as verdades e ver as verdades mais ocultas. É, abra o teu coração, sente o seu irmão, você vai saber realmente quem é quem. Vou ficando por aqui, treina, tchau meu gente. Legenda por Sônia Ruberti